Estamos aqui com esse jogo clássico, o Bushido 2, que só podia ser da Square, que a Square é mitológica em fazer jogo épico. Por que que esse jogo é interessante? Porque ele é como se fosse um simulador de luta, uma coisa muito interessante que não tem na nossa época. Eu vou jogar com a Mikado mesmo, e você escolhe a sua arma, isso é bem legal porque isso vai influenciar. Eu vou com a Katana, porque eu gosto da Katana, ou Kataná, eu falo Katana porque eu gosto de falar. E esse jogo é bem interessante, você pode perder uma perna em um braço. E esse jogo tem uma posição que... Que ela muda de... E assim, não tem sangue. Você corta e já era. É tudo muito polígono, mas... Cara, a ideia até que é interessante. Eu acho esse jogo muito divertido. Eu tomei um dano, eu tenho que tomar cuidado. Eu tomei outro dano. E morreu. Um dia... Um IR de graça ser um dano. Isto vai o que é que eu vou ficar atacando droga não que isso catana não pode perder e aí é que boa isso é muito legal que eu acho muito bacana e aí 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 de um movimento errado tu pega é muito legal a pena que eu perdi no segundo mas é muito bacana e tem a existência que o posicionamento e aí e aí ela perdeu o braço que eu vou perder a perna também Eu imagino como seria esse jogo hoje, cara. Isso é uma coisa de louco. Eu acho que ia ficar muito massa. A Square podia... E perdeu o braço. Ele ainda pode ganhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode mandar de arma dentro dessa arma só para mostrar. O que é isso? Ah, e cada boneco tem o seu limite de arma, né? Tá longo, senhor, já? Olha a arma daquele maluquinho de azul. Imagina isso hoje em dia, com uma porrada de arma, cara... Bustador 3, acho que... É o que eu queria. É um jogo que eu ia achar muito massa de se ver. Eu gosto da Katana, mas... Eu também gosto da espada... Europeia medieval. Eu acho que ela é mais estável. A Katana tem um estilo todo, mas a... A Iron Sword ainda é... Mas estável, no meu ponto de vista... Caraca! Hacked! E aí E aí E aí Ela... Não! Nossa, que tal essa babaca. Eu me esqueci qual botão que corre, mas tem sim o botão que corre. Caralho, o Iron Sword é roubadinho. Olha, ele pega as pragas no chão. E vira as costas LOL. Tem o 1 também, o boost do 1, que... Os dois são bons, eles são um pouco diferentes. Eu gosto um pouquinho mais do 1, mas os dois são legais. Opa! Agora que é a parte legal. Não, essa posição aqui é merda pra mim. Caraca, sobrevivi. Também ele abaixou a guarda dele toda. E é isso aí, pessoal. Esperamos aí um boost do 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.